Gente, acabei de colocar a previsão lá no grupo, vocês vão ficar chocados, chocados com as previsões lá do grupo, tá? Então assim, comprem e entrem no grupo pra você saber da previsão que eu coloquei lá sobre o BBB. E é silêncio, hein, gente? Agora o Vitor, ele vai falar algumas previsões aqui, deixa eu só colocar, como é que é 054? Qual o número teu? 996193812. Explica por que que é esse coisa fixado aqui. Então vamos lá, seus vitoriosos maravilhosos do meu coração. Esse, lá no link do meu Instagram, nos stories, tem o e-book, né, que a gente já explicou. Aí, você compra o e-book e manda o comprovante nesse número que está aí embaixo. Assim que você mandar, vocês terão uma previsão, tá? Quem comprar agora e mandar o coração azul vai ter previsão minha e da minha irmã. A gente vai mandar algo na hora. Comprou, mandou o coraçãozinho azul aqui na live, já vai receber as previsões, não só uma, como várias, né? Então, já que vocês gostam de previsão, né, vou fazer algumas aqui para o Brasil. O que que vocês acham? Uma boa ideia? Quem ainda não comprou ainda, estava respondendo até agora. Então, lembrando que eu tenho sete dias para responder. Oi? Que as que compraram hoje, tu vai responder hoje de noite. Isso, quem comprou hoje, vou responder hoje. E quem mandar o coração azul, vai receber previsão da Chai também. Mas que coisa linda. Tu quer que eu faça as tuas previsões ou o que que eu posso fazer já? Não, agora eu vou fazer as tuas. Tá, beleza. Tu tem... Só deixa eu ver quem comprou ali. Por favor. Previsões para o Brasil. Eu tô saltando das cartas aqui. Querendo os pais. Deixa eu só desvirar. Essa é a verdade? Não é que a gente alerta sobre tragédias, né? Mas é que, meu Deus do céu, tá pulando das cartas daqui. Vamos lá. Para o Brasil. Meu Deus, a carta dos ratos. Territo. Aqui aparece... É como se fosse uma aldeia indígena. Muitas mortes, muitas brigas. Tá, trazendo muito pânico. Né? É como se fosse a região amazônica. Para aqueles lados lá. Ó. Então, querem guardar essa previsão? Guardem, porque vai acontecer. Tem como evitar? Tem. Todo mundo dobra o joelho e ora. Talvez se evite. Mais uma? Fazer mais uma. Depois eu faço para... Dilma Rousseff. Que bom. Ai, ai, ai. Para. Descontrair um pouco, né? Porque... Eu sempre quebro o gelo com... Eu faço a previsão depois porque não adianta. As pessoas ficam apavoradas, né? Me devolve o meu filtro, que é. Tá. É ele. Previsão para o Brasil. Vou botar para casa e não trova o meu fio. Passa as previsões para o Brasil e para o mundo. Tu já fez igual a área indígena. Uhum. Vamos lá. Prédio desmoronando. Eu e uma região do Brasil trazendo muito pânico. Ai, que horror, misericórdia. Muito triste mesmo. Até mesmo tendo algumas mortes, olha. Muitos feridos. Mas o espiritual aliviando um pouco porque pode ser pior. Deus do céu, que horror. Mas sabe que eu estou gostando dessa ideia de fazer previsão para o mundo, assim, em geral? É legal, né? É que é bom realizar, né? Eu passo o da lei. Mas isso não significa que... Devolve o meu filtro. Isso não significa que o espiritual não pode livrar, né? A gente avisa, né? Mas acontece. Vamos lá. Estou parecendo a Emília, na verdade, com os cabelos. Sei lá. Olha só. Algum produto... É... De uma marca muito famosa, tá? Causando algum tipo de alergia ou... Trazendo muitos problemas da saúde da população. E isso também pode causar algumas mortes. E essa empresa se prejudicando muito. Isso nos próximos dias. Ok? Então vamos passar para a senhora Dilma, que vai engravar o vento agora. Para de rir da Dilma, que outro dia desceram a lei em nós. Por causa que nós estávamos... Sim, só porque eu falei que ela vai dar as gotas. Eu gosto da... Assim, não tem nada contra. Certo. Chama o menino vidente para as previsões do Isaac. Gente, o Isaac é muito vidente. Mas eu não posso chamar ele. Querem mais uma previsão para o Brasil? Porque tem muita pessoa maldosa. Tu falou alguma coisa do Boninho antes. Ai, mas é que eu não sei se eu podia... Pode falar? Tu fala, mas fala... Depois o advogado que luta, né? Fala. Vamos lá. Vamos fazer uma previsão para o Boninho. Na verdade, eu vou conferir. Na verdade, ele me falou a previsão. E vou fazer essa previsão. Vamos lá para o Boninho. A Cris Lane vai lavasteta com suco rosa chata. Quer interpretar aqui? Porque eu já te falei, né? Mas eu só estou confirmando. Não, fala tu, senhor. Pode falar você. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Uma pessoa que trabalha na Globo com o inicial B. Tendo um problema muito grave de saúde. Olha a carta da Foice. Então, o que significa essa carta? Explica para o pessoal. Gente, a carta da Foice, ela pode falar até de um desencarno precoce. Então, a gente pede... Bom, vamos falar, né? A gente pede que essa pessoa da Globo com o inicial B, que tem um programa, cuide da saúde para que não haja um desencarno precoce. Tá? Meu Deus, que dor no coração. Imagina. É, gente. Não dá para se bobear com as coisas da espécie. A gente brinca e tudo, mas espiritualidade é algo muito sério que não dá para levar em... Eu estou sem filtro. Envolve o meu filtro, criatura. É verdade. Vai comer uns frios com vinhozinho. Vai comer um lagarto assado. Gente, mas vocês... Vocês implicam, né? Vocês não querem que eu mande vocês lavar as tetas com kissu. Eu fico pensando hoje, detalhe, para que eu amo meus haters. Eu amo eles de paixão, porque eles dão engajamento, assim, para a minha conta que tu não faz ideia. Ficam ali só incomodando. Estou com quase 2 milhões de impressão lá no meu Instagram, mas acho que a metade é hater. Eles adoram me incomodar. Então, eu fico pensando, sábado à tarde. Eu, por exemplo, trabalhei hoje para vir aqui trazer o e-book pronto, fazer a live. Sábado à tarde. Não tenho o que fazer. Vou dar uma caminhada, tomar bastante água para se hidratar, fica bem. Não, eu vou lá na publicação do outro. Fala mal. Deu de você. Ai, gente, meu Deus. Qual é o Instagram do Vitor? Vitor... Me dá aqui, Gabi, só para me mostrar o Instagram. Vocês me... Eu mando todo mundo lavar as tetas com kissuco mesmo, que daí não me incomoda. Gente, é tão difícil viver numa sociedade assim, né? Eu, porque sou forte das ideias, mas eu já terei... Meu Instagram, Vitor, underline, VDE, Vitor de Chaves, Vitor Tarólogo. Vitor Tarólogo, tá? Bom, gente... Deixa eu ver o que eu ia falar para vocês. Quem quer previsão? Levanta o dedo. Quem quer previsão? Manda o coração azul. Quem quer previsão particular? Uma previsão bombástica? Tenho certeza que você não vai se arrepender do e-book. Os mistérios da lei da atração. Coisas que, olha... Você dá uma risada de mim, né, gente? Mas é verdade. Isso é sério. Essas piazadas de hoje em dia só me incomodem. O que vocês acham de cantar um hino aqui para vocês? Bençoar essa... Qual o xingamento do Rio Grande do Sul? Jaguara. Jaguara. Arcaibe. Arcaibe. Lambanceiro. Jagunço, lambanceiro. Mas vai... Como é que eles falam? Vai lavar as tetas. Vai procurar o caminhão que tu caiu. É? Jaguaredo. Assim que o Rio Grande do Sul a gente fala. Mas tem xerga, rapá. Mas que barbaridade, hein? Mas que barbaridade. Que piatea. Firma gelatina. Né? Vitor, lá em Nárnia. Vamos lá, então. Ares. Dinheiro inesperado chegando. Leão. Cuidado com a magia, feitiço, bruxaria. Peixes. O sol brilhando. Fortuna. Escorpião. Cuidado com traição. Sagitário. Uma cilada. Cuidado com uma mulher clara. Eita, não sou eu. Tu é sagitário, mas não sou eu. Libra. Algo firme na tua vida. Você vai prosperar. Tem algo firme. Eu vejo que é questão de trabalho. Aquário. Touro. A chave está nas tuas mãos. Sucesso. Empreendedorismo. E tudo que tu imaginar. Virgem. Colheita. Sabedoria e grande aprendizado. Ares. Cuidado com gravidez inesperada. No caso, eu já tô grávida daí, né? Então, você. Cuidado com gravidez inesperada. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aquário. Adquirindo um bem material. Se você não tem casa, você vai ter uma casa. Gêmeos. Uma viagem chegando trazendo felicidade. Capricórnio. O encontro. Trazendo pra você boas novas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Precisa ir. Eu sou rápida, né, gente? Muito rápida. Muito rápida mesmo. Tá? Então, assim. Vocês ouviram? O pessoal do grupo ouviu o áudio que eu coloquei hoje de manhã lá pra vocês? Vocês ouviram as previsões que eu coloquei lá? Bombástica, não? Ares foi duas vezes, né? Mas não tem problema. Câncer. Espera que eu vou tirar uma caixinha pra câncer. Que foi duas vezes, Ares. Movimentação, tá? Movimentação, notícia, cuidado com o incômodo, polícia na porta da casa. Cuidado com brigas, tá? Gente, me veio uma visão aqui na cabeça. Espera aí. Gente. Chá, eu estou amando o grupo. Ai, que coisa boa. Daqui a pouco eu vou correr pra lá. Eu coloquei a previsão bombástica do BBB. Corre pra lá, tá? Gente, eu vejo... Eu tô muito ansiosa. Porque eu vejo... Nossa Senhora. Vocês lembram quando eu fiz o... Vocês lembram quando eu fiz a previsão da Marília Mendonça, né? Eu vejo, tá? Um avião... De uma cantora caindo novamente. E trazendo sofrimento a muitas pessoas. Eu vejo uma mulher. Mas se não for uma mulher... É um homem com uma energia feminina. Porque eu leio a energia. Eu consigo ler a energia. Então, assim... Isso é muito triste. Eu vejo que isso vai ocorrer em breve. Trazendo sofrimento. Trazendo angústia. E quando acontecer isso... Vocês vão lembrar de mim. Eu vejo Ivete Sangalo sendo hospitalizada novamente. Trazendo sofrimento. Eu vejo Ana Maria Braga também passando por algo muito grave. Tendo que ir para o hospital às pressas. Eu vejo Patrícia Bravanel enfiada em uma grande confusão. Trazendo desconforto para a família. Isso vindo à tona. Eu vejo uma agressão ao vivo, gente. Blog da Dani. Vá cuidar da tua vida, criatura. Ah, vá, 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 vá. Ninguém te chamou aqui. Chata. E, gente. Lembra do caso do Davi, do menino Davi? Eu vejo que nós teremos notícia. Tá? E que isso vai vir às mídias. Certo? Gente, então seriam essas as previsões. Tá? Lembrando que na live anterior eu fiz a previsão do Davi. Prestem atenção no que eu coloquei lá. E no grupo eu contei para você sobre algo bem peculiar. Muito peculiar. Corre lá no grupo. E entra lá que tu vai ficar chocado. Já estou no grupo. É maravilhoso. Ah, e eu vou colocar uma previsão lá também sobre uma pessoa que eu não posso falar aqui. Tá bom? Compre um e-book do Vitor. Que entre hoje e amanhã ele vai atender todo mundo. Comprando o e-book dele, você ganha uma previsão bombástica. Dá um. Que entre hoje e amanhã ele vai atender todo mundo. Que entre hoje e amanhã ele vai atender todo mundo. Que entre hoje e amanhã ele vai atender todo mundo. Que entre hoje e amanhã ele vai atender todo mundo. Que entre hoje e amanhã ele vai atender todo mundo. Amém.